Eu venho aqui para pôr o bumbum e pôr o ass. E eu estou todo fora do bumbum. Mas não tem um minuto de paz que já vem alguém foder com tudo de novo? Eu sempre fui um fã maior de Star Trek do que de Star Wars. Mas, pô, eu gosto de Star Wars pra caralho. E pode não ter um minuto de paz, cara? Antes um recadinho. Infelizmente o canal entrou numa blacklist e o alcance diminuiu muito. Os vídeos não são mais informados, eles não são divulgados. E quem não assina o canal dificilmente vai conhecer um vídeo feito por ele. Juntando isso com o meu problema atual de saúde, eu peço a quem quiser e principalmente puder ajudar, acesse o apoiocoletivo.com.br Lá você vai poder apoiar o canal com diversos valores. Cada ajuda é importante pra que a gente mantenha o canal vivo. Já que esse novo tipo de censura imposta ao canal diminui muito qualquer tentativa de passar uma ideia que seja diferente da mensagem. Muito obrigado. Então, mantendo a sua... Mantendo a nova tradição da Disney de ir lá e mexer nos personagens. Por quê? Porque sim, né? Obi-Wan Kenobi, no novo romance, no novo livro, Star Wars Padawan, deixa ali no ar que o Obi-Wan gostava... Ele atirava pra tudo quanto é lado. Com ele não tinha de ar ruim, entendeu? Faça sol, faça chuva, hoje eu vou transar. Cara, essa paranoia desses escritores picaretas, desses roteiristas picaretas, em usar a sexualidade como... Meu, é beira a anormalidade. Psicólogos podem até explicar melhor do que eu essa necessidade, que virou uma necessidade, né? De alterar a sexualidade de personagem em um. Um. E dois. Vão mexer na sexualidade de um personagem que já tá bem estabelecido, com uma lore bem estabelecida. E número três. Onde a sexualidade não importa. Onde a sexualidade não importa. Não importa se ele gosta de pegar uns trutas, se ele gosta de pegar umas minas, se ele gosta de pegar os dois. Mas não. Essas pessoas querem a diversidade e inclusividade nesse tipo de forma. Onde eles criam uma manchete, criam uma celeuma, e aí a partir dessa celeuma, olha, inclusividade. Mua! Olha que coisa bonita. representatividade. E aí vai ter esses canais porcarias, falando, ó, quem não concorda com isso é Insta, é fóbico, é o caralha 4. Eu sei que o... Tem um canal que eu sou muito fã, vai falar isso, vai falar que a minha opinião é de hieróglifo. É uma opinião de hieróglifo. Eu sei que o grande, o incrível, o melhor canal sobre tudo que é diverso e tudo que é nerd no planeta Terra vai falar isso. Porque esse sim é uma pessoa que se importa com qualidade de escrita, com lore, né? Se preocupa com isso. Que vive do amor. Enquanto eu, que não me preocupo com lore, não me preocupo com estrutura de roteiro, estrutura literária, eu vivo do ódio, né? Então tem um momento, no livro, me mandaram, inclusive, uma foto, e está circulando uma foto desse livro, falando, né? Sobre essas frases que implicam essa sexualidade. Quem aqui se importa com a sexualidade do Obi-Wan Kenobi? Quem aqui acha que esse assunto deveria, é importante, deveria ter sido tocado num livro contando os anos de padawan do Obi-Wan Kenobi? Ninguém. E esse marketing? Porque isso aí vazou de propósito. E esse marketing não atrai fãs de Star Wars, que, segundo a própria Disney, a própria Kathleen Kennedy, são os fãs mais taxistas e hieróglifos de todo o fandom da humanidade. São os piores fãs que existem. São os fãs de Star Wars. Sabe por que eles são ruins? Porque eles pararam de gastar dinheiro. Não compra mais bonequinho. Por quê? Porque o cara não quer um bonequinho da Rey. Não quer um sabre de luz da Riva. O cara aceita qualquer coisa, desde que seja minimamente bem escrita. E é por isso que o Legends, ainda vende bastante os livros do Legends. Diferente dos livros da era Disney, os livros do Legends continuam vendendo. Agora vai ver o High Republic lá, o sucesso que é aquilo. Agora você pega qualquer livro aí do Legends, vai ver quanto vende a mais. E aí a sinopse desse maldito livro, Obi-Wan Kenobi realmente queria ser um bom padawan. O melhor padawan até. Mas esse sentimento está cada vez mais impossível com seu novo mestre, Qui-Gon Jinn. Todos os amigos de Obi-Wan estão treinando para serem Jedi de verdade, obtendo experiências e missões, enquanto ele ainda está encoruscante, praticando suas formas e sentado em contemplação silenciosa. Desde que o antigo mestre de Qui-Gon, Dukan, deixou a ordem, parece que Qui-Gon tem estado muito ocupado, tentando se conectar com a força ou discutindo com o conselho Jedi para treinar adequadamente seu padawan. Quando Obi-Wan finalmente convence Qui-Gon a levá-lo em uma missão a um planeta remoto, uma vez explorado por um antigo Jedi, seu mestre não aparece na manhã em que eles deveriam partir. Então, Obi-Wan impulsivamente sai sozinho. Ao chegar ao misterioso e exuberante planeta, ele encontra um grupo de adolescentes sem supervisão de adultos. Porque é muito comum um grupo de adolescentes estar sob a supervisão de um adulto, né? Assim, é uma coisa muito incomum. Eu acredito que na galáxia, adolescentes estarem ali juntos falando bosta, bebendo, usando um toshicozinho maroto ou fazendo qualquer outro caralho de coisa que seja sem a supervisão de adultos. Nossa, que coisa incrível, né? Mas continua a sinopse. E todos parecem ter alguma conexão com a Força. Livre das restrições da ordem, Obi-Wan se junta a eles em suas aventuras ousadas. Mas o lado padawan dele continua questionando o estranho relacionamento dos adolescentes com a Força e com o planeta verdejante ao seu redor. E o que tudo isso pode significar para o seu futuro? Obi-Wan testará os limites de seu relacionamento com os jedis e a Força nessa emocionante exploração de um dos heróis mais duradouros de Star Wars. Olha, sabe o que eu pensei com essa sinopse? Sabe qual é a minha vontade de ler isso? Mas além da sinopse horrorosa, a coisa fica muito pior. E aí uma pessoa no Twitter compartilhou que tem uma discussão que até me mandaram esse print, na verdade essa foto, do Obi-Wan e um dos adolescentes mencionados nessa sinopse. que ele está surpreso com o aviso que um dos adolescentes não está romanticamente disponível. E aí o Obi-Wan forma esse tal de Kazoo, que é um dos outros adolescentes. Eu não posso formar... Ele usa attachments assim, conexões assim, de qualquer maneira. Mas ele não poderia. Mas ele não poderia se ele não voltasse? Isso era algo que ele iria querer? É, sempre foi tão proibido, mesmo pensar nisso era como segurar a mão dele ao lado de uma lâmina de um sabre de luz. Ele sabia que alguns de seus amigos se interessaram por relacionamentos físicos. Suspeitava que Ciri estaria aberta a isso se ele quisesse. Continuou Obi-Wan, referenciando sua atração anterior pelo colega Jedi Ciri Tati. Mas sempre me pareceu um obstáculo, não uma tentação. Além disso, disse Obi-Wan, correndo para mudar de assunto mais do que qualquer um, eu nunca gostaria de ter um relacionamento com um líder, muito perto de políticos ou realeza. Tenho certeza que algum dia... Tenho certeza que se algum dia me apaixonasse, seria por alguém mais calmo, pacífico, fácil de conviver. Então você quer que eu não te desafio? Respondeu Kassu ao que o Obi-Wan riu. Então dê os ombros. Não sei o que eu quero para ser honesto. Aí o tal do Kassu manda, não há muitas opções por aqui. Eu também não acho que o amor esteja no meu futuro. Estou bem com isso. Contanto que eu tenho o poder de manter minha família segura, isso é um suficiente para mim. Embora eu admito que fiquei curioso sobre o beijo e por que Audi e Zai Bri gostam tanto. Então se você também estiver curioso, me avise. E aí o Obi-Wan cora com esse flerte maroto e sensual. E aí, confuso e gaguejando, mandam Eu vou. Deixo você saber, quero dizer. Não que eu vá fazer isso. Agora. Com você ou qualquer um. E aí o Obi-Wan se questiona. Será que ele chegaria a um ponto em que beijar alguém pareceria algo menos do que uma traição a si mesmo e aos Jedi? E se ele chegasse a esse ponto, quem ele iria querer beijar? Os Lenahans, espécie a qual Kazoo e seus amigos pertencem, eram confiantes e carismáticos, o que ele achava atraente. Mas ele não podia imaginar apenas beijando qualquer um dele. Talvez ele não quisesse estar com nenhum deles, mas sim ser mais como cada um dele. Ou talvez ele quisesse beijar todos eles, mas não nem, porque ele tinha a sensação que a deixaria muito chateada. E aí ele conclui. Ele não ia beijar nenhum deles, independentemente. Tudo em Lenahra parecia simples e incrivelmente complicado. E isso, sem dúvida, tornaria tudo pior. E aí, assim como outros personagens que eles transformam, estão fazendo isso com o Obi-Wan. E aí, essa que é justamente a questão. Não precisa nem ser abertamente. Porque o próprio Obi-Wan não nega a atração física por homens. E é isso que o cara precisa a partir de agora, qualquer pessoa precisa a partir de agora, pra ganhar a discussão. Na real, isso muda alguma coisa? Não, porque vai ser um livro de prequel que simplesmente ninguém vai ler. E, na verdade, o que eles estão escrevendo é uma fanfiction de Tumblr. Cara, quando eu leio essas coisas, eu me sinto muito... Antes do Tumblr virar o que virou, antes do Tumblr abolir a pornografia, todo mundo teve Tumblr no começo. E aí tinha, tipo, a Deep Web do Tumblr, né? Que era com as fanfics homossexuais e fanfics de putaria e toda aquela coisa. E parece que eu tô lendo uma fanfic dessas. De... Cara, eu não sei. Não parece a obra de uma pessoa capaz escrevendo. Cara, eu sinceramente não entendo. Pra alguns personagens, a sexualidade dele ou dela é importante. Porque faz parte do que eles são e tá intimamente atrelado à história em questão. Mas a sexualidade de um Jedi importa como? Enquanto existia a Ordem Jedi, eles praticamente eram uns monges. Ninguém transava. Ninguém transava na Ordem Jedi. Aí você tem no universo expandido o relacionamento do Luke e da Mara Jade. Mas que também, além de ser do universo expandido, é uma questão de que não existe mais Ordem Jedi. É como se ele, com os fantasminhas e mais alguns alunos, estivesse criando uma nova Ordem e tudo mais. Então é uma nova Ordem. Então, mano, sem zoeira, o Disney guarda suas fanfics de aborrecente de 12 anos de idade. Guarda no rabo. Enfia no cu. Porque ninguém tá afim. E os números e vendas mostram isso. Mas eles não... Meu, e é impressionante. É impressionante o que essa Kathleen Kennedy faz. Mas ela tá gozando com a pica dos outros. Porque ela goza com o dinheiro da Disney. Ela é a presidente, então ela fica gozando. Não tem... E assim, male, 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 male. Só de... Só de... Material licenciado, a Lucas Filmes ganha uma fortuna. Pode não lançar nenhum filme, nenhuma série, ela ganha uma fortuna só com licenciamento e assim, da trilogia clássica. E ainda você tem licenciamento do Mandalorian, bicho. Então, a gente sabe de onde vem esse dinheiro. Mas puta que eu pariu, né, meu? Caralho! Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Pessoal que gosta do conteúdo do Geek Véio, dá uma força pra esses outros dois canais e se inscreve neles. Se inscreve no Macho Geek e no canal Hora Play. O conteúdo dos caras é bom, vale muito a pena e é sempre bom a gente dar força pra aqueles que são legais e competentes acima de tudo. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o Apoio Coletivo. É esse o site que eu tô usando e, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.